Toda é direita e espero que sim Com a direita o Brasil avança Com a direita de verdade Com a direita o Brasil... O Brasil avança Avança, avante, é Brasil Pro futuro melhor A direita... Com 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 a direita... Bom dia a todos. Boa. 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 Oi pessoal, vim aqui apresentar para vocês a Shopee. Tchau. Tchau. O cara está com a calça riada com o peru de fora, eu não quero saber se ele é homossexual, eu vou cobrir de porrada. Esse garotinho vai crescer se baseando na mãe de garuda ou na mãe careca. Tchau. Tchau, tchau. 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 Um forte abraço. Tchau. Tchau.